Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago uma convidada especial para aquele quadro das esteticistas de sucesso, como já tinha feito uma vez com a Gi. Vou deixar o link aqui em baixo para vocês verem o vídeo com ela. Aqui a Margarida passa a apresentar. Ela chama-se Margarida Vieira, é esteticista, não é? De base. E é especializada em extensão de pestanas. Hoje vamos fazer aqui uma entrevista, onde eu vou perguntar à Margarida o porquê da estética. Portanto, uma série de questões para vos introduzir um bocadinho quem ela é e o que é que ela faz, para vos dar a conhecer. E depois vamos ter outro vídeo no canal sobre extensão de pestanas, que é um assunto que gera imensa polémica, por imensos mitos ou não que existem, e que ela nos vai explicar um bocadinho. Esperamos muito que vocês gostem. Ela é um bocadinho importada. Portanto, vamos fazer assim, isto aqui, de um modo assim, cool, sem muito stress. Eu vou fazer algumas perguntas que tenho aqui preparadas e ela vai-nos respondendo, ok? Porquê estética, antes de mais? Como é que isto surgiu na tua vida? Assim, um breve resumo. Então, a minha mãe é cabelareira, portanto eu desde pequenina, que já estou um bocadinho dentro deste mundo. Só que não gostava muito da parte dos cabelos e decidi tentar enverdar para outro caminho. Ou seja, não eram os cabelos que me fascinavam, mas sim a parte da estética. E eu comecei primeiro por fazer o curso das unhas de gel e só depois é que introduzi um bocadinho mais a parte de estética na minha vida. Tirei as unhas de gel, tirei a extensão de pestanas e, por fim, foi o último curso que eu tirei, foi mesmo a especialidade de esteticista, exatamente, cosmetologista. Portanto, vou interromper. A história da Margarida mostra que é possível começar na estética de várias maneiras. Exato. Isto está uma polémica enorme acerca de... Eu tenho um grupo no Facebook que é Esteticistas de Portugal. Sim, sim, sim. E quando eu criei aquilo, vou só fazer aqui um breve à parte, eu não estava à espera que fosse crescer tanto, não estava à espera que eu tivesse que pôr lá alguma coisa e nem que eu tivesse que moderar discussões e coisas do género. Mas a verdade é que há uma discussão incrível sobre esteticistas que não começaram com o curso básico porque não são esteticistas como as outras, esteticistas que só têm a depilação em mãos não são esteticistas. Quer dizer, é assim uma coisa louca e isto mostra, não é, a história da Margarida, que não é preciso começar nem com o curso básico, nem com... Whatever. A gente começa como tivemos de começar. O que interessa realmente, na minha opinião, é amarmos aquilo que fazemos e queremos sempre melhorar, queremos estar sempre em formação para trazer um serviço de qualidade aos nossos clientes. Isso é a base. Entendimento de onde a gente começa, os informes que tínhamos ou não. O importante é qual é a nossa ética na profissão e o que é que nós pretendemos trazer para a nossa cliente. Isto fazendo uma à parte, porque é realmente uma coisa assim louca que as pessoas atacam-se de uma maneira incrível. Mas pronto, isso vai ser assunto para outra conversa mais tarde. Pronto, se surgir na tua vida assim, é o que vais começar com o curso de estética, que no fundo não é o que tu fazes mais. Exatamente, não é. Não é de todos. E em algum momento fizeste mais essa parte que as especializaste todas? Eu, foi assim, no curso, quando eu tirei o curso, nós tínhamos um estágio de três meses e nessa parte é que eu estive mais intensiva na parte da estética, porque estagiei num spa e aí fazíamos um bocadinho de tudo. Apesar de eu fazer um bocadinho mais massagens, porque era para aí que estava virado o spa, mas fazíamos um bocadinho também de tudo. Também tínhamos a manicure, tínhamos a pedicure, a epilação. Aí não tínhamos pestanas. Não, aí não tínhamos pestanas. Já tinha o curso. Portanto, aí já tinha o curso, exatamente. Mas estagiava e fazia mesmo só esses serviços de estética, não é? Exato. E depois quando é que tu começas a entrar e dizer assim, ok, eu quero me especializar na estética? Ou nas pestanas? Eu acho que foi um bocadinho por necessidade, ou seja, eu fazia um bocadinho de tudo. Portanto, quando terminei o meu curso, eu tive também o convite para continuar, ou seja, a trabalhar onde estava a estagiar, fazer o meu convite para trabalhar. Só que não era bem aquilo que eu queria, portanto, não me via todos os dias a fazer massagens. Eu achava que, sei lá, eu fui passando por vários, não sabia bem onde é que me ia encaixar. Ou seja, era mesmo isso que ias fazer para ti. Exatamente. Portanto, eu tive que arranjar aqui qualquer coisa que me identificasse. E então, nesse estágio, eu percebi que eu sempre tive o sonho de, ai, não, eu acho que é num spa que eu me vejo a trabalhar. Sim, muito bom. Porque é assim, nós adoramos os spas, mas adoramos a vertente de estar a despertar. Exatamente. E tem um certo clamor, atenção. Tem, tem, tem. É muito cheiro. Isto, à parte, estamos falando de uma conversa mesmo assim mais, eu lembro-me muitas vezes no curso de dizer a uma amiga minha, que éramos assim mais juntas. Então eu dizia, ai, imagina-me tanto num spa, assim, uma cena, o Puego lá, o Mune. Estás a ver? Tipo, é bem as sabinhas, com as fadinhas e não sei o que é tudo. Eu tinha isso tudo. Era lindo. E depois a gente começa a entrar na área e começa a perceber que isto não é bem assim. Exato. E que isso é um bocado. Fomos todas penteadinhas, todas arranjadinhas, a nossa farda. Exato. Não é assim tão prático, para aquilo precisamos, mas pronto. E vamos percebendo que se calhar não é bem aquilo. Não era bem aquilo. Portanto, eu percebi que, assim, adorei a experiência, até porque eu estagei num spa mesmo de 5 estrelas, era um hotel de 5 estrelas, eu adorei mesmo. E aprendi muita coisa lá, a nível de atendimento e tudo mais, aquele rigor. Para mim foi uma experiência espetacular. Mas lá está. Não era bem aquilo que eu queria para a minha vida. Portanto, tive o convite, mas acabei por não aceitar. Mas agradeço, como é óbvio, não é? E, entretanto, continuei a trabalhar na minha mãe. Depois trabalhava em outros sítios. Prestava serviços. Ou seja, nunca deixei o espaço da minha mãe, mas também prestava serviços em outros sítios. Aí mais nas pessoas ou ainda só por causa da estética? Não. Aí fazia as unhas, porque sempre fiz. Depois comecei a ter aquelas minhas clientes, fazia as unhas. Depois introduzi as limpezas de rosto, limpezas de pele. Depois fazia também as pestanas. Portanto, fazia ali um bocadinho de tudo. Mas também não me sobrava muito tempo, porque desde muito cedo, as minhas agendas sempre foram assim um bocadinho concorridas. Então eu não tinha muito tempo para muitas coisas. Portanto, tive que me dedicar. Era mesmo, mais ou menos, essas três coisas que eu fazia. Era unhas de gel, a extensão de pestanas e as limpezas de pele. Era o que eu fazia. Alguma ou outra depilação. Desculpa, interrompe-me. Vou só fritar aqui uma coisa que a Margarida disse, que foi, desde muito cedo, a minha agenda começou a lutar muito rápido. Isto que ela disse não é sorte. Há muita coisa por detrás, não é? Porque as pessoas, a certa altura, e eu identifico-me com tudo o que estás a dizer, é que a nossa história é parecida. Apesar de já saber um bocadinho da tua história, eu não sabia tantos por menores. E muitas vezes eu ouço as pessoas a dizerem, ah, da sorte. Ah, ela vai muito bem. Ou ela, as pessoas não têm noção do trabalho por trás. E às vezes, ontem estava a ver uma palestra que tem tudo a ver com isto, que dizia, as pessoas tentam imitar ou inspirar-se naquilo que a gente tem agora, não é? Mas e tudo o que passou para trás, não é? A dificuldade que foi. Portanto, é possível, não é? Ser uma pessoa bem-sucedida como a Margarida, claro que sim, porque nós todos podemos chegar mais além se quisermos. Mas há um trabalho muito árduo por trás. Ela passou, com certeza, por muitas situações desagradáveis. Como eu vejo, por exemplo, mais uma vez, precisando da questão do grupo, muitas pessoas que dizem, à boca cheia, a estética não vale nada, a estética que em Portugal está... E eu fico triste, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver o que é que tu dás para a estética e vê-se que a Margarida, e vou mostrar um bocadinho o espaço dela. A Margarida tem muito essa parte de lutar, apesar das dificuldades que nós todos temos. Sim, claro. Para poder melhorar a vida como ela tem, como ela tina. Tivemos que... É assim, nós, e é o que eu também gosto de passar para as pessoas, é assim, nós não somos nada sem trabalho, não é? E, por acaso, ontem disse alguma frase curiosa, que também vou partilhar contigo. É que nós, para ganharmos dinheiro limpo, temos que ter as mãos sujas, não é? E lá está, nós temos que trabalhar para conseguirmos fazer algum dinheiro, não é? Também, para nós termos a qualidade de vida que um dia ambicionamos. Mas as pessoas, às vezes, querem dinheiro, mas não querem trabalho. Não é assim, as pessoas querem sempre as coisas facilitadas. Não é fácil. Não é fácil. No início, claro que é assim, nós não entramos num sítio, pronto, como, por exemplo, no meu espaço, as pessoas não entram aqui e, obviamente, que nós temos imensas clientes, imensa procura de serviços. Mas, claro que também tem de ver um bocadinho de trabalho da pessoa. Nós podemos dar alguns clientes, mas se a pessoa não conseguir fidelizar e se com o trabalho, exatamente, não conseguir, não somos nós, não é? Que vamos conseguir, claro que nós damos uma pequena ajuda através das redes sociais, não é? Nós trazemos esse nisto de pessoas para cá, mas também se as pessoas não aproveitarem, torna-se um bocadinho difícil e depois, lá está, aí se consegue ver porque é que umas pessoas têm sucesso e porque é que outras não. Porque, se calhar, as pessoas, algumas têm as coisas facilitadas. Por exemplo, é muito bom e é muito raro tu encontrares um sítio que, normalmente, se tu vires nos anúncios de empregos, às vezes as pessoas pedem, precisamos de ser esteticista com carteira de clientes. Porquê? Porque o espaço não tem capacidade para, não é? Angariar clientes para esse serviço. Portanto, pedem muito profissionais com carteira de clientes. No nosso caso, por exemplo, aqui, eu não peço carteira de clientes porque nós temos imensas pessoas a crerem, temos a dificuldade de arranjar profissionais para... Profissionais qualificados. Exatamente. Profissionais há muito. Já fiz um vídeo sobre isso no canal também, a discrepância que existe entre a oferta e a procura. Porque existe imensa oferta e imensa procura, mas as coisas não casam. Exato. Estou para tentar perceber um bocadinho o porquê, apesar de perceber, mas pronto, é muita coisa há no que faz, não é? Mas sem dúvida que é que isso acontece, é que a gente procura realmente e temos clientes, digamos assim, para aquela pessoa começar e para ir construir a sua carteira, mas as pessoas não correspondem. Exatamente. Porquê? Porque vêm sempre com essa ideia de, ela tem muitas clientes e eu não preciso fazer nada. Isso é errado, na estética não existe, não funciona assim. E daí eu digo várias vezes, quem quiser entrar na estética, há possibilidades, mas tem que custar muito. Muito. Porque vai custar. Não vai haver nenhum espaço. No início até arrancar é complicado. Mesmo um espaço como um ateu, que já está fundado e já tem as bases muito bem definidas no mercado e que já é conhecida e tem uma boa fama, não vai fazer o vosso papel. A esteticista tem um papel muito importante em qualquer espaço em que ela esteja. Exato. Quer esteja num espaço como um ateu, quer esteja sozinha, num gabinete sozinha. No fundo, nós somos o nosso peixe. Nós somos o nosso peixe. Exato. Não há outra maneira de dizer isto, porque é mesmo assim, a empresa não é bem assim que funciona. A empresa vende-se por si própria, não é? E os funcionários só têm que trabalhar para a empresa. No caso das técnicas excessistas não é assim. Nós vendemos-nos a nós próprias, independentemente do espaço onde estejamos, sobretudo quando trabalhamos, que é na maioria dos casos, à comissão. Eu já trabalhei num instituto muito conhecido também, 5 estrelas e blá blá blá, aquelas coisas todas, na Bélgica, não é? E pronto, lá era um bocadinho diferente porque eu recebia ordenado. Portanto, digamos que a minha prestação já não era tão importante, apesar de que, claro, que isso é importante à mesma, não é? Porque se nós quisermos manter o posto de trabalho, vamos ter que mostrar aquilo que valemos, não é? E foi por esse mesmo motivo que eu lá fiquei, foi como tu, fiz um estágio, convidaram-me a ficar e eu decidi ficar. E é engraçado porque eu senti exatamente o mesmo que a Margarida, que foi, oh meu Deus, não é isso que eu quero fazer, mas também não sei o que é que eu quero fazer, mas isto é bom, fico, não fico. Bem, era assim tipo um dilemba de situações, aliás, e na altura, no início eu fazia imensas massagens, porque aquilo também era tipo, se pá, e eu pensava, tipo, o meu rosto não vai ter isso até aos 50. Sim, foi mais ou menos isso. Para fora, 6, 7, 8 massagens por dia, porque no início eu não fazia mais nada porque elas não me permitiam, não é? Não tinham confiança em mim, eu tive que conquistar essa confiança. E eu pensava, não, quando acabar o estágio eu vou-me embora e nunca mais não faço isto na minha vida, eu vou mudar a área, eu vou fazer o terceiro. E aos pouquinhos nós vamos desencontrando e vamos percebendo que se calhar é isto que nós queremos, só precisamos de encontrar qual é o nicho que nós queremos trabalhar e qual é a parte que nós temos a especificar. Bem, a gente está aqui bem pouco, não é? Exato, um bocadinho. As duas faladoras com as coisas mais ou menos parecidas, grave. Ok, próxima. Esta é uma pergunta que eu acho que quase vai ser afirmativa, mas pronto. A estética é algo que tu vês a fazer no futuro? Sim, claro. Sempre desta forma ou reinventando-te? Não, reinventando-me um bocadinho, deixar se calhar de estar tantas horas pelo menos no terreno, porque assim eu trabalho imensas horas, continuo a trabalhar imensas horas. Não, os tipos não trabalham mais horas. Exato, já trabalho mais horas ainda. Apesar de que antes só tinha um dia de folga e agora já consigo tirar os dois, portanto já não é mau, já consegui evoluir a esse nível. Mas sim, trabalho muitas horas e é complicado, é um trabalho que exige muito fisicamente, não é? A nível dos olhos, das costas de postura é complicado. Não é tão fácil como as pessoas pensam, não é? Mas sim, a nível de, no futuro, eu vejo-me dentro disto, ok? Sempre ligada a isto, mas se calhar mais na vertente de formação, mais na vertente de marca, portanto, evoluir aqui um bocadinho, tentar. Isto é uma coisa que eu acho incrível, a nível da Margarida, é uma coisa que infelizmente, e é um assunto que eu quero desenvolver bastante posteriormente, que é a formação. Ok, nós somos boas profissionais, digamos assim, não é? Mas nós não nos preocupamos apenas com ser boas profissionais, mas sim tornar boas profissionais. Exato. Como é que nós podemos reclamar, não é? No sentido, ok, não há boas profissionais e não fizemos nada para melhorar isso? É aqui que está a mudança. É, já que nós achamos realmente que os profissionais não estão à altura daquilo que a gente precisa, formá-las para que elas estejam. E, assim, a Margarida não forma apenas para que elas fiquem a trabalhar cá, porque ela não tem capacidade para que todas as formandas dela passem a trabalhar com ela, como é óbvio, não é? Mas ela forma para que essas pessoas possam dar o mesmo serviço que ela dá, ou o serviço equivalente, noutros espaços, no seu próprio espaço, para que essa pessoa possa crescer. E isto é qualquer coisa de... há qualquer coisa aqui de extraordinário. E o facto de ela dar a formação, eu acho que é, assim, eu sou uma fã, assim, eu a conheço, vou a conhecê-la hoje pela primeira vez, não pensem que há aqui conversas por trás, não há. Mas eu sou uma fã porque acho que ela faz exatamente aquilo que é preciso fazer hoje no mercado para evoluir, que é ajudar os outros, nós temos que fazê-lo, o mercado hoje em dia está assim. E isso faz-nos bem, não é? Para além disso, isso é super gratificante, não é? Quando a gente vê alguém que sai e que diz, epá, obrigada, sei lá, enchi a minha agenda, aprendi coisas mesmo que vão valer a pena no futuro e que vão também poder mudar a minha vida, como mudaram a dela, porque a vida dela, não é? No fundo, é ela ter o que tem e é o que é também por causa da estética, nós temos que fazer isso à estética. Exato. Eu vejo todos os dias a expressão que eu tenho que eu escolhi que foi assim, sei lá, saída assim um bocado do nada, mas no fundo acabou por ser a coisa mais acertada que eu podia ter feito na minha vida. Bom, ok, então ela está a continuar na estética, vocês não se preocupem, podem vir aqui à Margarida. Achas que está a correr bem? Acho que sim. Eu vou gostar. Eu estou gostando agora. Então, o que achaste? Ai, gostei muito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.